Olá, eu sou a Ananeri Morandi, facilitadora aqui da Selga, do curso de feltro, e vim hoje apresentar para vocês uma pecinha, que é um passarinho com esse cabinho de madeira, de churrasco, que o que acontece? As pessoas estão usando para lembrança e para decoração de festa de aniversário. Normalmente usado em festa que tem um motivo de jardim, como a última que eu fiz e entreguei nesse final de semana. E normalmente as pessoas também pedem flores, então você pode fazer uma gama de coisas para uma festa só, flores, passarinhos, a depender do motivo da festa. Então, você que está aí em casa, sem fazer nada, às vezes em depressão, ou precisando de um din-din, vim aqui fazer o curso. São todas as quartas-feiras e sábados, a partir das 13 horas, nas quartas-feiras, e nos sábados, às 14 horas. Tá ok? Então, vim aprender. O que eu ensino nesse curso de feltro? Eu ensino tanto lembrancinhas para aniversário, decoração para aniversário, para decoração para quartos. Então, aí você pode fazer lembrancinhas, como chaveiros, você pode fazer também dedoches. Os dedoches estão aqui, ó. Que isso também é lembrancinha de aniversário, né? Esse daqui é um passarinho que eu coloco muito em peças para enfeite, porta-maternidade e várias outras coisas. Então, você pode vir e aprender essas coisas. Também tem Santo Antônio, que é muito usado em casamento. As pessoas pedem para fazer o buquê de Santo Antônio, né? Então, a gente faz com essa hastezinha de madeira, junta todos e fazemos o buquê. Muito usado. Essas bonequinhas também, ó, para decoração de festa, são as princesas, né? Tem a Frozen, tem a Ana, tem muito mais. Então, é só criatividade, força de vontade, amor, que a gente faz coisa muito bonita. Tá? Vem aqui, vem aprender que você vai gostar. Então, vamos lá? Primeiro lugar, nós vamos precisar do molde, né? Pode ser em papel, pode ser em acetato, como esse daqui. Então, nós vamos riscar em cima do feltro. Nesse caso, eu escolhi um feltro branco. Trouxe aqui para vocês verem. Tem muita gente que não sabe com o que que vai riscar. É apenas um lápis, pode ser o 6B, mas não precisa apertar muito para não ficar muito marcado. Porque, às vezes, quando você vai pegar, ele mancha. Então, é importante também, assim que você cortar o material, você lavar a sua mão, porque são trabalhos delicados, né? Que a gente precisa ter muito cuidado. Depois, o que você vai fazer? Você vai cortar, tá? Você vai tirando todo. Tira a marca do lápis, pra não aparecer quando você fizer a outra parte e colocar aqui, que vai fazer um sanduíche, né? Porque precisa das duas partes, veja. E essa face e a outra. Então, são duas dessas, certo? E também, você vai riscar duas vezes também a asinha. Em feltro, vai recortar também. E no tecido, vai riscar a lápis. Depois, você vai passar a termolina. Vai passar a termolina onde? Você vai pegar a termolina e vai passar aqui, ó, no risco. Passa nela todinha aqui, tá? E vai deixar secar, deixa secar. Depois, eu gosto de passar o paninho pra ficar tudo bem lisinho, né? Bem bacana. Você vai recortar, assim como você fez no feltro, ó. Só tirando a marca do lápis. Nesse momento, é importante você fazer com muito cuidado, pro acabamento ficar bom. Depois, você vai pegar o tecido e vai unir ao feltro. Nesta hora, você vê se tem alguma pontinha fora, se tem alguma coisa torta, pra deixar tudo. Eu tô vendo aqui só uma pontinha, o resto tá tudo certinho. E aí, você vai fazer aquele ponto caseado, que é tão conhecido. Porém, tem muita gente que ainda não viu, então, eu vou mostrar, tá? O que que nós vamos fazer? Eu gosto de começar aqui por baixo, porque você vem, faz toda a volta e para aqui. Por quê? Porque depois nós vamos colocar o palito, lembra? Esse daqui tem um palitinho. Então, eu vou deixar aqui esse buraco, ó, pra poder introduzir esse palito, tá? Eu introduzo a agulha de frente pra trás. Seguro a linha aqui, ó, e puxo. Ó. Por que que eu ensino a introduzir a agulha de frente pra trás? Porque aqui você pode mensurar o tamanho do ponto, a distância um do outro. Que é artesanato, mas a gente tem que procurar fazer o mais perfeito possível, né? Vamos buscar fazer bem direitinho. Aqui você consegue segurar a linha. Então, eu venho até aqui. E paro pra encher a peça. Fibra siliconada. Segura a agulha pra trás. Eu uso um rachi. Cada um usa o material que preferir. Às vezes, a pessoa prefere cabo de pincel, sei lá. Então, o importante é você ir nas extremidades da peça. Encher bem ali. Tá vendo aqui o rabinho do passarinho? Você encheu ali, ó. Porque se você for não encher aqui primeiro, ele vai ficar murcho. Então, as extremidades primeiro. A quantidade também, você vai ver como que você vai gostar. É claro que uma peça não pode estar muito vazia, né? Ela tem que estar cheinha até pra ficar bonito. A vista que você vende mais. Então, isso aqui é uma terapia, gente. Uma delícia. Você pode ganhar dinheiro e ainda fazer uma terapia. Nada melhor do que você trabalhar naquilo que você gosta. Tá? Eu posso usar o dedo também pra poder modelar. Modelar. Uma peça pequena, você tem como fazer isso. Eu ainda não vou fechar aqui. Porque nós vamos introduzir o palito já forrado com essa fita floral, tá? O legal dessa fita é que quando você puxa, ela fica autocolante. E é bom também, depois que você trabalhar com ela, faz todos os palitos. Vai lá, lava bem a mão pra você não sujar o seu trabalho. Então, você vai... Vai puxando aqui, ó. Quando você puxa a fita, ela vai colando já. Quando o tema é jardim, fica muito bonito. Várias flores, os passarinhos. Você pode fazer dois passarinhos no ninho também. Colocar no centro da mesa. Só usar a criatividade. Acabou aqui, ó. Puxou a fita, ela já colou. Tá tranquilo. Aí, o que que você faz? Eu... Não vou deixar esse buraco todo aqui. Então, eu vou diminuir um pouco. Eu venho, faço um pouquinho mais. Aqui, assim. Já dá pra enfiar o palitinho. Certo. Mas, antes disso, o que que eu vou fazer? Antes de botar esse palitinho aqui, eu vou colocar as asinhas. Eu já vou prender as asinhas. Eu vou prender o olhinho. Esse olhinho é uma miçanguinha, tá? Eu não vou prender aqui agora, porque é só você pegar uma agulha linha e prender. Eu gosto de botar, de puxar um pouquinho pra dar uma profundidade, certo? E aí, eu pego essa caneta. Então, você vem aqui, ó. Só puxar aqui. Fazer três. Tá vendo? Prontinho. Fácil. Então, depois que você fez esse olhinho, prendeu a asa, você pode vir aqui, introduz o palito. Esse palito pra quê? É porque vai ser colocado ou em cima de garrafas, ou em cima, qualquer suporte, pra poder eles ficarem em pézinho e fazer como se fosse um jardim, ok? E aí, você continua aqui, prendendo. Pode passar um pouquinho de cola, é bom. Cola de silicone líquida. Essa cola é de contato, não é como a cola quente, não é como a cola quente, que cola na hora. Porém, ela é boa pra pequenos detalhes. Porque a cola quente, às vezes, faz sujeira, você tem que fazer as pressas. Então, essa cola é bacana pra isso. Aqui, eu dou mais um ponto, só pra continuar o trabalho, a pessoa não vê emenda. E fecho esse lado. Vou pro outro lado. Dou mais um ponto. E aqui, finalizo. Essa linha, ela é muito sintética. Eu não posso simplesmente fazer como nós fazemos com outras linhas. Que é só, sem dar nó, só, enfim, a agulha aqui sai do outro lado, uma linha comum. Essa, por ser muito sintética, eu tenho que dar um nozinho aqui, ó. Porque, senão, ela solta. Aí, introduzo a agulha. Vou lá pra trás. Buxo. Opa. E corto. Aí, depois... Vai tá aqui prontinho, né? Passa essa cola mesmo, a cola silicone líquido. É só você colocar a fitinha de um lado e do outro. Como nós vamos colocar essa asinha? É com agulha, com linha normal, linha de costura. E aí, você prende ou uma pérola, ou um botão, aí, sua escolha. Eu gosto de pérola. Deixa que fica delicado. E... Só prender. Aqui, eu só coloquei uma asa, tá, gente? Mas, são duas. Aqui, ó. São as duas asas ao mesmo tempo que você vai colocar. Então, no caso, se a outra asa tivesse aqui, já abordada, eu já teria colocado aqui, ó. Faço as duas ao mesmo tempo. Faz de conta que essa aqui tá abordada, tá? E já prendo a pérola desse lado também. Os dois lados, então, terão pérola e asa. Certo? Colocou aqui e vai ficar assim. Então, pérola, asa, pérola e asa. Tudo que você faz em uma face, você vai fazer na outra. Porque o passarinho pode ficar em qualquer posição. E assim, nós finalizamos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Venham pra aprender várias coisas aqui. Você, sua criatividade. A gente vai trabalhando o que você quer. A festa que quer fazer, de repente, pro seu filho, neto. Ou até ganhar um din-din, né? Fazendo festa pra... De decoração de festa. Vem que você vai gostar. Tá bom? E te espero, hein? Tchau, tchau.